Bom, quando a gente começou o ciclo de conferência, esse menino tinha cinco anos. É verdade, viu? E foi engraçado pelo seguinte, porque um dia encontrei com o tio dele, se você se conhece, que é o grande conferencista, o Paulo Félio Duarte, e me disse o seguinte, olha, dá uma lidinha nesses textos aqui, não é? E aí eu li, me encantei pela prosa do nosso queridíssimo Pedro. E ele já está com a gente há alguns anos, e vai falar de um tema que foi um dos ciclos que a gente fez, muito importante, que é sobre a condição humana. E, lendo, relendo a sinopse dele, eu me lembrei da epígrafe de um texto que eu fiz para esse livro da Condição Humana, que é, para variar, uma citação do Valéry, em que ele diz mais ou menos o seguinte, pode-se dizer que tudo o que sabemos, isto é, tudo o que podemos, acabou por opor-se a tudo o que somos. Exatamente, eu acho que essa frase sintetiza muito bem a questão de hoje, da relação da ciência saber com a ciência poder, e, de alguma maneira, se opondo aos homens, ao ser. É um grande problema que a gente enfrenta ao longo desses ciclos. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez o nosso menino queridíssimo Pedro, por mais essa contribuição, e passo a ele a palavra. Muito obrigado. Bom, boa noite, gente. Queria começar, evidentemente, agradecendo ao Adalto, mais esse convite para participar de um ciclo, ainda mais nesse caso, por ser o aniversário de 30 anos. Eu comecei a minha conferência lá em Belo Horizonte falando exatamente isso. começo, comecei falando, eu tinha cinco anos quando isso começou. E os primeiros livros, já falei isso aqui uma vez, os primeiros livros de ciclos do Adalto que caíram na minha mão caíram de um modo que eu não tinha nem muito bem como lê-los exatamente. Então, o primeiro deles, o Olhar, tem até figurinha adesiva colada, porque era o que eu conseguia fazer com o livro naquele momento. Bom, o tema do qual fiquei incumbido de tratar aqui é a condição humana, tema esse, em princípio, muito vasto, mas que, no meu caso, imediatamente me lançava para algo bem menos vasto, um livro muito específico chamado A Condição Humana, escrito pela Hannah Arendt. No meu caso, seria impossível tratar desse tema sem que, de algum modo, esse livro se transformasse no eixo da minha discussão. O Eduardo Jardim, que está aqui, falou que tudo que eu sei quando eu acerto foi ele que me ensinou, quando eu erro é por minha conta. O primeiro acerto foi o contato com esse livro, justamente, A Condição Humana, da Hannah Arendt. E, nesse livro, antes mesmo que ele comece, há um prefácio. Um prefácio que parece colocar o próprio objeto de que o livro vai tratar como o objeto que estaria em perigo. Não é um objeto, exatamente, mas como se a condição humana, portanto, estivesse em perigo ou estivesse, de alguma maneira, ameaçada. Acho isso muito significativo, porque, talvez, nós só cheguemos, propriamente, a questionar alguma coisa quando ela está em perigo. Quer dizer, talvez as coisas só se tornem, propriamente, uma questão, um problema. Talvez elas só se tornem, de fato, algo que nós interrogamos quando elas estão ameaçadas. Quero dizer, num sentido muito agudo, porque a gente, às vezes, fala de questão, de problema, como se fossem sinônimos de assunto, tema. A questão da política, o problema da arte. Mas, muitas vezes, isso é só um assunto, é só um tema. E, talvez, um assunto, um tema, se torne, propriamente, uma questão, exatamente, quando isso é ameaçado ou quando está em perigo. E esse parece ser o significado que tem esse prefácio que a Hannah Arendt escreve para a condição humana. Ou seja, a condição humana se torna, propriamente, uma questão, se torna, propriamente, um problema, exatamente no momento que ela está em perigo. O Walter Benjamin, filósofo e amigo da Hannah Arendt, imaginava, também, que esse processo, pelo qual alguma coisa, então, é ameaçada, poderia, ainda, diz ele, dar uma nova beleza ao que está desaparecendo. E, talvez, isso explique um pouco, também, a beleza que a condição humana ganha nas páginas desse livro da Hannah Arendt, justamente, o fato de que ela está, de algum modo, ameaçada. Essa ameaça, esse perigo em torno da condição humana, o livro é de 1958, e o prefácio do livro é muito marcado por isso, esse perigo, essa ameaça, residiriam, sobretudo, no que a Hannah Arendt chama de uma rebelião contra a existência, tal como ela nos foi dada, que nós estaríamos dispostos a trocar por uma outra, produzida por nós mesmos. Essa, talvez, seja a tese central desse prefácio da condição humana. Tese essa, que nos permite falar, então, Adalto, de uma mutação que estaria em jogo, segundo a Hannah Arendt, especialmente, através da ciência, mutação essa que consistiria numa tentativa de substituir a existência humana, tal como nos foi dada, ou seja, um dom gratuito, do ponto de vista secular, ou mesmo uma dádiva, do ponto de vista religioso, algo que, seja como for, nós encontramos, e que nós quereríamos, então, substituir por algo que nós mesmos produzimos, por algo que nós mesmos nós mesmos fôssemos capazes de fabricar. A Hannah Arendt elenca três sintomas históricos dessa rebelião contra a existência, tal como nos foi dada, que nós trocaríamos, então, por outra. Esses três sintomas são o desejo de sair da Terra, o anseio por nascimentos em proveta, e ainda, a vontade de viver para além dos 100 anos. esses são três sintomas históricos que a Hannah Arendt apresenta, justamente, de que estaria em curso uma mutação na existência humana, e que o sentido dessa mutação estaria justamente nessa troca daquilo que nos foi dado por algo que nós fabricaríamos. Em cada um desses três sintomas históricos, a vida estaria se tornando a algo cada vez mais artificial, ou seja, não tanto o fruto da natureza, quanto o resultado do trabalho do próprio homem. Nós estaríamos buscando substituir, portanto, a vida natural por uma espécie de mundo artificial, cortando os últimos laços que nos uniriam aquilo que, sem ser humano, condicionaria, no entanto, a vida humana. Sem ser humano no sentido de que, evidentemente, nós não fabricamos nem a terra, nem o nascimento, nem a morte, e, no entanto, tais aspectos condicionaram a vida humana até aqui. Essa rebelião, pela qual nós tentaríamos, então, trocar a existência como nos foi dada por outra fabricada por nós mesmos, seria responsável pelo sentimento de que, aonde quer que nós fôssemos, nós encontraríamos apenas a nós mesmos. Ou seja, a natureza, como algo diferente de nós, estaria sendo permutada por objetos feitos por nós. Em breve, segundo alguns, já. Plantas e animais, por exemplo, seriam produzidos pelo próprio homem. E tirando, assim, da natureza a sua alteridade. Uma natureza que viraria, portanto, mero objeto, complemento, homogêneo de nós como sujeitos. O objeto e o sujeito. Ou seja, a natureza subsistiria apenas colonizada pela ciência. A Hannah Arendt gostava muito de citar, a esse respeito, uma frase do físico Werner Heisenberg, que dizia que no estudo da natureza, o homem, no entanto, acabava encontrando apenas ele próprio e nunca a natureza como algo diferente dele. Nunca um outro de si. Ou seja, em sentido ontológico, propriamente, talvez nós tenhamos começado a acabar com a natureza muito antes do momento em que teríamos começado a destruí-la empiricamente. diferente. Nós talvez tenhamos começado a acabar com a natureza justamente quando extraímos dela qualquer alteridade própria do seu ser e passamos a concebê-la como mero objeto a ser manipulado por nós. Ou seja, talvez, antes disso que hoje se costuma chamar de antropoceno, nós começamos já a deixar de ver a natureza em prol apenas da sua manipulação. Nós podemos estar, portanto, nesse sentido no momento de transformação irrevogável da condição humana. E é a partir dessa ameaça, como eu dizia, que nós a questionamos, questionamos a própria condição humana. Mas não se trata, e isso me parece bastante claro, tendo em vista a Hannah Arendt, não se trata de opor essa ameaça de mutação na condição humana à preservação de uma natureza humana estável, fixa e eterna. Ou seja, mudar nesse sentido não é algo estranho à condição humana, pelo contrário, faz parte da condição humana mudar. As mutações são parte da condição humana, por isso mesmo a Hannah Arendt distingue claramente natureza humana e condição humana. Por natureza humana, a Hannah Arendt entende justamente a tentativa de determinar uma essência eterna e imutável do que são os seres humanos. Enquanto por condição humana, ela entende os condicionamentos históricos que situam a existência do homem ao longo do tempo. Ela chega mesmo a dizer que se nós acreditarmos numa natureza humana, se ela se transformasse, deixariam de existir seres humanos. Sem a natureza humana, existiriam outros seres. Já a condição humana pode ser transformada e seres humanos continuarem a existir. E, em última instância, a Hannah Arendt sequer acredita na possibilidade teórica de determinar algo como a natureza humana. Empreitada a essa que estaria, de certo modo, fadada ao fracasso, embora tenha sido tentada inúmeras vezes ao longo da história do pensamento ocidental, segundo a própria Hannah Arendt. O argumento dela é, basicamente, que, se nós podemos, nós, seres humanos, determinar a essência de uma cadeira ou de uma mesa, o que é uma cadeira ou o que é uma mesa, que são coisas diferentes de nós, é muito pouco provável que nós cheguemos, em algum momento, a conseguir determinar qual é a essência de nós mesmos nos mesmos termos, justamente porque nós estaríamos tratando daquilo que nós mesmos somos e não de algo diferente de nós. Não é um acaso, nesse sentido, a Hannah Arendt sublinha, que, na maior parte das vezes que os filósofos tentaram determinar o que é a essência humana, a natureza humana, imutável, eterna, fixa, eles precisaram recorrer a um ponto de vista divino. Era preciso um Deus que pudesse determinar o que é o homem, assim como o homem determina o que é uma mesa ou uma cadeira. É claro que, nesses casos, o perigo é sempre que a determinação do próprio homem fique parecida demais com a de uma cadeira ou de uma mesa, de uma coisa. Trata-se, diz a Hannah Arendt, portanto, de tentar pular a própria sombra, quando nós tentamos falar da natureza humana e não apenas descrever fenomenologicamente a condição humana. Feita essa ressalva, portanto, de que não se trata de opor uma mutação na condição humana à estabilidade suposta de uma natureza humana, é claro, contudo, que o objetivo fundamental da Hannah Arendt era justamente compreender que mutação, que transformação na condição humana, mais precisamente, estava em jogo na sua própria época, que, de algum modo, mas talvez não inteiramente, ainda é a nossa época. A Hannah Arendt fala de transformação, de uma rebelião contra a existência tal como nos foi dada, que acarretaria uma transformação na condição humana. Mas eu gostaria de sugerir algo um pouco além. parece-me que a ameaça que paira sobre a condição humana, tal como apresentada pela Hannah Arendt, não é apenas no sentido de uma transformação, mas no sentido de uma abolição da condição humana. Nossa revolta ou rebelião contra a existência como nos foi dada, que queremos trocar por outra, agora produzida por nós mesmos, ameaçaria, portanto, acabar com a condição humana. Eu não quero dar a isso nenhum tom apocalíptico, não se trata disso, mas precisar melhor qual o sentido que está em jogo na mutação, qual a radicalidade própria dessa mutação. Na troca do dado pelo fabricado, da vida pelo mundo, da natureza pelo artifício, me parece que a motivação fundamental é superar toda e qualquer condição que ainda subsista para o humano. Em outras palavras, por isso que não é algo tão apocalíptico assim, trata-se apenas de precisar que, ao trocar aquilo que nós encontramos já dado por algo que nós mesmos fabricamos, nós estaríamos tentando nos livrar de qualquer tipo de dependência em relação a algo exterior a nós mesmos, como a natureza. E, nesse sentido, nós estaríamos muito menos condicionados por qualquer coisa na medida em que seríamos os responsáveis pela fabricação, construção, produção de tudo que nos condiciona. Teríamos nos tornados, portanto, autossuficientes, por assim dizer, e poderíamos dispensar toda e qualquer realidade natural que encontramos como condição para a nossa própria vida. Já que a terra como morada necessária nossa, o nascimento como início imprevisto ou a morte como fim indeterminado, eram condicionantes da vida humana. E, justamente, esses três condicionantes é que nós estaríamos tentando superar, podendo morar em qualquer lugar, prever os nascimentos e controlar a própria morte. Se nós pudéssemos, então, fazer tal movimento de superação, nós sustentaríamos a nossa vida por nós mesmos, independentemente de qualquer fator alheio. nisso, contudo, o projeto da ciência moderna que determina de modo tão fundamental o nosso próprio mundo, enraíza-se num sonho metafísico muito mais antigo que, desde Platão, orientara a seu modo as pretensões filosóficas e religiosas no Ocidente. Sim, a ciência que, nos seus métodos, se desgarra dos postulados teológicos e ontológicos, parece devolver ao homem moderno e ao seu mundo, desencantado, aquela velha expectativa de vencer a sua própria finitude. Isso, evidentemente, a despeito do que pensam os cientistas que, muitas vezes, são mais sóbrios do que vários de nós em relação ao que a ciência pode ou consegue. Vencer a finitude porque vencer a finitude não é só vencer a morte, embora o seja também, porque finitude não é só morrer, finitude é justamente estar condicionado, ter condições para o humano, ou seja, ter fim e começo, morte e nascimento. finitude não é só acabar, mas estar situado, morando na terra, habitando um mundo. Quando nós pretendemos, então, transcender a terra, o nascimento e a morte, seguindo as três sugestões da Hannah Arendt, o que nós procuramos é ultrapassar a nossa finitude condicionada, a nossa condição finita. isso que agora a ciência, portanto, nos promete a seu modo, como eu dizia, era já o que a seu próprio modo, Platão também buscara ao afirmar que a mortalidade corporal dos seres humanos era só uma aparência fugidia, porque a verdade mesma da nossa condição seria a alma imortal, ou seja, o nosso corpo que morre é uma ilusão porque a verdadeira realidade diz respeito à nossa alma que não morre. Tanto assim que no Menon, diálogo do Platão, a imortalidade da alma por ele postulada está associada a um conhecimento praticamente irrestrito que essa alma teria na medida em que a alma contemplara as ideias eternas do mundo metafísico, sendo que o nosso conhecimento no mundo físico concreto seria apenas um reconhecimento que nós fazemos das ideias eternas que a nossa alma já contemplara antes, ou seja, a nossa alma já teria contemplado, por exemplo, a ideia, o conceito de copo e por isso a nossa razão encarnada no corpo é capaz de quando vê esse copo reconhecê-lo enquanto copo. Ela, na verdade, a nossa razão não está conhecendo, estaria reconhecendo. a nossa alma saberia, portanto, praticamente tudo e a nossa razão encarnada no corpo só reconheceria. Na origem da cultura ocidental, a filosofia foi tão determinada por essa tentativa de vencer a morte que, num outro diálogo de Platão, o Fédon, ele chegou a resumir o sentido da filosofia justamente através disso. Ele diz lá que os filósofos não temem a morte. Esse daqui teme, mas, enfim, mas ele diz que os filósofos não temem a morte porque, pelo pensamento, os filósofos já teriam se exercitado naquilo que transcende a própria mortalidade, que são as ideias eternas. A alma teria acesso a uma eternidade e o pensamento, enquanto nós estamos vivos, mesmo encarnados no nosso corpo, seria capaz de ter um vislumbre dessa dimensão e, sendo assim, os filósofos não teriam por que temer a morte. Filosofar é definido ali por Platão, então, como se exercitar para morrer. Na verdade, é se exercitar para morrer sabendo que essa morte não significa tanto na medida em que há uma dimensão eterna a qual a alma tem acesso. Longe de uma excrescência qualquer da filosofia antiga grega, lá por volta do século IV antes de Cristo, essa definição de Platão, essa determinação de Platão da filosofia como aquilo que nos permitiria vencer a morte, permanece como algo especialmente importante ao longo de toda a história do pensamento ocidental, a tal ponto que nós encontraremos muito depois disso, já no início da época moderna, no Renascimento, com Michel de Montaigne, ele recuperando Platão, escrevendo assim, o estudo e a contemplação, estudo e a contemplação aqui são a filosofia de que Platão falava, o estudo e a contemplação retiram a nossa alma para fora de nós e ocupam a alma longe do corpo o que é um aprendizado e representação da morte. É exatamente a mesma ideia, portanto, permanece essa doutrina metafísica para a qual o condicionamento do ser humano reside na ilusória mortalidade do corpo, porque a alma imortal verdadeira não é condicionada, não é finita. Em outras palavras, é como se a doutrina metafísica que determina a compreensão da realidade no ocidente desde Platão estivesse disposta a determinar que aquilo que nós somos verdadeiramente não tem condição, é a alma imortal e a mortalidade do nosso corpo é mera aparência fugidia ilusória. Eu ia quase pular o próximo comentário por causa da Margarete, mas eu vou fazer mesmo assim. Vai, vai, aborrecinha. Mesmo a filosofia imanente de Spinoza com toda a sua potência continua mantendo esse princípio metafísico quando nós lemos na sua ética que a alma ou a mente não pode ser inteiramente destruída juntamente com o corpo. Dela permanece algo que é eterno. Ou seja, trata-se novamente de postular que uma parte do humano é livre da finitude inscrita no seu corpo como sua condição. E os exemplos poderiam se multiplicar, porque de Platão até Schopenhauer, ou seja, por praticamente dois milênios e meio, a filosofia ocidental buscou definir os seres humanos sem que eles estivessem subordinados à sua mortalidade. E daí, o reincidente apelo ao seu oposto, ao oposto da mortalidade, que é a eternidade. Não apenas, evidentemente, durante o pensamento da Idade Média e com toda a importância que terá a própria noção de Deus, mas, mesmo depois, na filosofia moderna, já que a subjetividade transcendental de Kant, o espírito absoluto de Hegel, também eles não estão propriamente condicionados pela mortalidade e adquiririam uma espantosa eternidade, cada um a seu modo. E até em Schopenhauer, a ética budista, de caráter budista por ele anunciada, também é um tipo de acesso a uma dimensão eterna. Transcender, superar, ultrapassar, todos são vocábulos que nós encontramos por isso, de modo reincidente ao longo da história do pensamento ocidental. E nós talvez pudéssemos completar mais diretamente, transcender, superar, ultrapassar a condição humana, ou seja, o fato de sermos condicionados, ou seja, a finitude. Eis aí a marca metafísica dessa tradição do Ocidente que ainda hoje se percebe nesse sentido específico na expectativa que nós depositamos na ciência e no que muitas vezes esperamos que ela faça em nós e por nós. talvez só no fim do século XIX com o pensamento de Nietzsche nossa tradição filosófica tem acolhido de maneira mais definitiva o caráter condicionado do humano o que exigiu justamente o abandono da doutrina que separava o corpo e a alma o corpo mortal condicionado da alma imortal incondicionada e assim falou Zaratustra o protagonista o próprio Zaratustra depois da queda do seu amigo Funâmbulo olha para ele e diz a tua alma estará morta ainda mais depressa que o teu corpo ou seja não há qualquer alma imortal que permanecerá depois da morte do corpo nada em nós transcenderia a finitude que nos constitui e que nos condiciona do nascimento à morte na terra permanecei fiéis à terra Brada o Zaratustra no livro toda conhecida e violenta crítica do Nietzsche aliás nesse sentido ao platonismo e ao cristianismo que para ele não era muito mais do que a continuação do platonismo de uma maneira menos sofisticada é uma crítica que nós podemos enxergar como sendo uma crítica precisamente à esperança metafísica de escapar dos condicionamentos da vida humana finita vida humana finita que era então desqualificada por essa metafísica através da comparação com uma outra melhor ideal mas não real permanecer fiel à terra portanto como diz o Zaratustra é por essa perspectiva permanecer fiel a uma humanidade condicionada na contramão de uma história que começa com Platão passa por São Paulo e atravessa inclusive a ciência da época moderna recordando entretanto junto com a Hannah Arendt que o lançamento do primeiro satélite no espaço em 1957 foi divulgado nos jornais como o primeiro passo para libertar o homem de sua prisão na terra a verdade talvez seja como ela sugere que a despeito do horror que os filósofos tinham da condição corporal em relação à alma a despeito da eventual melancolia que os cristãos tinham em relação ao mundo que eles chamaram de vale de lágrimas nem os filósofos nem os cristãos chegaram ao ponto de caracterizar tão concretamente tão pragmaticamente a terra como uma prisão da qual nós precisaríamos sair para Marte para a Lua seja lá para onde for nós aqui através do conhecimento da ciência e das operações da tecnologia passamos a pensar assim elevamos então o sonho metafísico que na melhor das hipóteses podia ser alcançado pelo pensamento do filósofo ou pela fé do devoto em uma possibilidade em princípio concreta da nossa história eliminar os condicionamentos humanos é nesse sentido que trocar as condições da vida tal como ela nos foi dada tal como conhecemos por outras condições que nós mesmos produziríamos fabricaríamos não é só uma mutação nessas condições mas a tentativa de se livrar delas ou seja de burlar a finitude constitutiva do humano até hoje me parece então que a mutação pela qual tentamos eliminar tudo que nos condiciona é ao mesmo tempo velha e nova antiga e recente nela há um enraizamento histórico arcaico é a sanha trágica de se aproximar dos deuses é a ficção mitológica de acesso ao mundo dos mortos é a promessa teológica de eternidade é a razão filosófica que sequer supra temporal é ainda talvez Marcelo pode dizer se eu estou errado a redenção no tribunal da história de uma humanidade futura mas nenhuma dessas tentativas de superação do condicionamento humano ousou fazê-la na prática concreta presente de nossas vidas e é aí que me parece o arcaico revela a sua face nova e surpreendente que as vezes a gente acha que novo e surpreendente não pode vir do arcaico quando talvez só daí venha transcender a condição humana agora não exige mais a coragem do herói não exige mais a paixão do amante não exige mais a fé no devoto não exige mais o pensamento do filósofo e nem exige mais a evolução coletiva da humanidade exige tecnologia científica como aquela a qual a escritora chinesa Du Hong em 2015 recorreu quando ela congelou o seu cérebro na esperança de que no futuro a ciência pudesse através disso trazê-la de volta à vida nesse sentido a transcendência se é que ainda faz sentido falar assim contemporânea não é um movimento para outro mundo um mundo divino um mundo ideal um mundo futuro como diz a empresa Crio Rus é a empresa que faz o serviço de congelamento de cérebro para quem tiver curiosidade dá para achar na internet com a maior facilidade e como tudo no mundo que a gente vive dá para fazer uma pechincha o congelamento só do cérebro a metade do preço do congelamento do corpo inteiro é facílimo ir lá e ver isso é Crio com K K-R-I-O-R-U-S porque é da Rússia a empresa alguém ficou animado de fazer Crio K-R-I-O e depois R-U-S no site da empresa no site da empresa a gente pode ler o seguinte a maioria das pessoas que vive hoje em dia tem a possibilidade de alcançar a imortalidade física ou seja aquele antigo sonho metafísico acalentado desde Platão ameaçando se tornar a realidade física e a finitude nossa sendo eventualmente vencida sem que qualquer transcendência no sentido tradicional ocorra independentemente das nossas avaliações sobre se isso será de fato possível ou não porque eu me embranhei nesse site não conseguia mais sair desse site e aí eu percebi que no fundo no fundo no fundo assim eles só congelam o seu cérebro todo o resto está assim lançado para um vai-qui mas ninguém sabe o que vai-qui mas independentemente disso restaria saber e é isso que eu gostaria de propor aqui para vocês restaria saber o que pensariam e o que fariam esses seres futuros desprovidos de condição sem condicionamento a nossa dificuldade parece estar no fato de que o sentido de tudo que nós fazemos é conferido justamente através da nossa finitude empregando os conceitos que a Hannah Arendt nos oferece para descrever as nossas atividades humanas o labor o trabalho e a ação todos tem a ver com a nossa mortalidade o labor segundo a Hannah Arendt a labuta é o esforço biológico do corpo é a energia natural que nós depreendemos simplesmente para manter a vida já o trabalho é a produção de coisas duráveis é a construção artificial do mundo e a ação por sua vez é o aparecimento na pluralidade dos seres humanos com a revelação de quem se é no discurso para dar exemplos rápidos nós laboramos ao comer nós trabalhamos ao fabricar uma coisa como uma cadeira dessas por exemplo e nós agimos ao interagir através do discurso no âmbito público quando falamos entre nós no âmbito público ora portanto o labor assegura a sobrevivência do indivíduo e da espécie tem a ver com a mortalidade o trabalho empresta a futilidade efêmera da vida uma surpreendente durabilidade de que para Hannah Arendt as obras de arte são o exemplo máximo são coisas que duram a Hannah Arendt está escrevendo nos anos 50 não sei se hoje em dia já não dura nada só o ciclo do Adalto que dura 30 anos o resto não dura nada e a ação finalmente diz a Hannah Arendt funda e preserva os corpos políticos a partir dos quais se faz história ou seja são três formas de lidar com a mortalidade da condição humana o labor o trabalho e a ação isso que a Hannah Arendt chama de vita activa e fora desse quadro da finitude talvez nada disso fizesse o menor sentido seres imortais comeriam fariam obras de arte interagiriam politicamente talvez nada disso tivesse mais muito sentido o Jorge Luiz Borges tentou imaginar algo assim num conto dele que fala das cidades imortais o que acontece com esses imortais essa relevância da finitude para a Hannah Arendt foi sem dúvida uma herança no seu pensamento vinda da filosofia de Martin Heidegger a quem ela intencionava dedicar o livro a Hannah Arendt planejava dedicar a condição humana para o Heidegger ela conta isso a ele numa carta de 1960 ele que foi seu mestre professor e amor de uma vida ela conta isso a ele dizendo que se as coisas entre eles tivessem corrido nos trilhos certos e aí ela põe assim entre travessões estou dizendo entre não é nem você nem eu para não causar celeuma então se as coisas entre nós tivessem corrido nos trilhos certos eu teria perguntado a você se poderia dedicar o livro a você mas como os trilhos foram errantes mais do que certos na relação entre eles ela diz que a dedicatória ficou impossível mas que ela queria revelar pelo menos o fato nu e cru e o fato nu e cru é muito revelador porque a Hannah Arendt diz que o livro deve ao Heidegger quase tudo em todos os aspectos e mais especificamente aos primeiros dias junto a ele na década de 20 ora na década de 20 Heidegger estava justamente trabalhando naquilo que viria a ser a sua primeira grande obra Ser e Tempo em 1927 cujo cerne é justamente a definição da condição humana através da mortalidade do caráter efêmero da existência do caráter transitório da nossa presença ou seja da nossa mortalidade mais uma vez numa descrição fenomenológica a Hannah Arendt por sua vez então toma essa finitude essa mortalidade como condição de tudo que é a nossa vida tudo que é a nossa vida ativa e com isso retoma da nova vida aquela antiga sabedoria trágica grega pré-filosófica vinda de Sófocles no famoso coro de Antígona que ela e o Heidegger comentam em momentos distintos das suas obras eu num ciclo anterior já li um pedacinho desse coro uma vez eu vou ler agora um pedação se vocês me permitem há muitas maravilhas mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem ele atravessa o ousado mar grisalho impulsionado pelo vento sul tempestuoso indiferente às vagas enormes na iminência de abismalo e exaure a terra eterna infatigável deusa suprema abrindo-a com o arado em sua ida e volta ano após ano auxiliado pela espécie equina ele captura a greia das aves lépidas e as gerações dos animais selvagens e prende a fauna dos profundos mares nas redes envolventes que produz homem de engenho e arte inesgotáveis com suas armadilhas ele prende a besta agreste nos caminhos íngremes e doma o potro de abundante crina pondo-lhe na cerviz o mesmo julgo que amansa o feiro touro das montanhas soube aprender sozinho a usar a fala e o pensamento mais veloz que o vento e as leis que disciplinam as cidades e a proteger-se das nevascas gélidas duras de suportar a céu aberto e das adversas chuvas fustigantes ocorrem-lhe recursos para tudo e nada o surpreende sem amparo somente contra a morte clamará em vão por um socorro embora saiba fugir até de males intratáveis é incrível não é à toa não só o Heidegger e a Hannah Arendt mas tanta gente se debruçou sobre esses versos e nós podemos encontrar neles inclusive a vida ativa o labor o trabalho e a ação o labor humano o trabalho humano a ação humana na sua relação com a natureza tomando a natureza em seu auxílio os homens parecem tudo poder nada parece limitar a sua existência eles vão furam as ondas pegam os peixes domam pega adoro a hora do feiro touro pega o feiro touro a espécie equina nada parece limitar condicionar esse homem que tudo faz e a sequência por isso eu quis ler o trecho todo ela cria justamente essa sensação pelos numerosos versos que vão narrando tudo isso que esse homem é capaz de fazer mas é como se a gente escalasse a montanha só para poder chegando lá no alto olhar para baixo e ver o abismo que nos espera porque é dessa altura que nos últimos versos vem somente contra a morte clamará em vão por um socorro tudo isso tudo isso diante da morte não adianta nada subitamente então nós caímos nessa espécie de abismo que é a condição mortal do homem o limite de um ser que de resto parecia destinado ao ilimitado como diz o ditado popular nessa vida há remédio para tudo menos para a morte é um ditado sofocliano tanto na obra do Heidegger quanto da Hannah Arendt eu dizia nós achamos comentários sobre esse couro e em ambos os casos trata-se de sublinhar justamente a condição mortal do homem a Hannah Arendt comenta entre o passado e o futuro que é isso a mortalidade mover-se ao longo de uma linha retilínea em um universo onde tudo se é que se move se move em uma ordem cíclica e aí aparece claramente a tal dívida a qual ela se referia na carta ao Heidegger no comentário que o Heidegger faz em 35 no curso de introdução à metafísica ele destaca justamente que essa morte que define a condição humana é o que nos separa dos animais que para o Heidegger não morrem só acabam porque a morte para o Heidegger não é um momento futuro que nos aguarda a morte é aquilo que define aquilo que cada momento é para nós ou seja importa menos nesse sentido para o Heidegger o que talvez nós pudéssemos chamar de morte em si do que a nossa relação com a nossa própria morte ou seja a finitude porque a rigor claro ninguém experimenta a sua própria morte a gente só experimenta a morte dos outros mas a morte dos outros não vale porque é dos outros a nossa própria morte é aquilo com o que nós nos relacionamos e que define portanto cada instante cada momento da nossa existência como aquilo que sempre pode ser o último afinal de contas ninguém sabe quando será e portanto a morte não é só aquilo que nos aguarda depois num futuro o Heidegger escreve assim frente à morte o homem não se sente numa poria sem saída apenas quando tem de morrer mas constantemente eu lembro de ler essas coisas com o Eduardo lembra disso Eduardo a gente leu Ser e Tempo durante três semestres o Eduardo resolveu fazer isso com a turma dele de pós-graduação eu estava no final da graduação e assisti em xerido e era foi muito incrível eu não consigo nunca voltar a essas passagens de ser e tempo sem lembrar daqueles cursos ou seja é fundamental para o Heidegger que a morte embora seja certa todos sabemos que vamos morrer seja também indeterminada ninguém sabe quando vai morrer ou nas palavras do Beckett que a Marcela gosta a morte não nos pede um dia livre ela vem e pronto e isso é o que caracteriza então a nossa finitude propriamente dita ela nunca fica guardada em um momento futuro ela está presente a cada momento nosso e nos condiciona portanto nos condiciona de um modo tal que contudo nunca nos completa ou seja a morte é a condição do humano mas é também o que não permite que nenhum humano específico singular se complete porque no momento em que nós nos completaríamos nós já não somos no momento em que chegaria algum tipo de completude ou totalização se a morte veio nós já não estamos lá o ser que se completaria não é mais já deixou de ser e portanto reside na condição humana uma radical e incontornável incompletude nesse sentido não é por nenhum defeito cognitivo que a gente não consegue completar a definição do que nós mesmos somos mas pela própria constituição intrínseca da condição humana segundo a qual enquanto nós vivemos sempre ainda há um ainda não sempre ainda há um ainda de alguma coisa de alguma coisa que não foi quando não tem mais ou ainda não aí não tem mais a gente nesse sentido nunca somos velhos demais para deixar de ter a possibilidade de um nascer renovador de nós mesmos pois há sempre um ainda não que permite mesmo na idade mais avançada que façamos algo diferente daquilo que se esperaria algo novo e isso testemunha precisamente o caráter indeterminado da morte tome-se como exemplo o caso de Beethoven no fim da sua vida o que nós encontramos não é o coroamento de toda uma carreira consagrada não é a totalização da sua trajetória pregressa que daria um fecho de ouro a tudo que veio antes já velho Beethoven contudo ainda tinha um ainda não aberto podendo então mudar ao invés de apenas concluir o filósofo Theodor Adorno chamou de estilo tardio esse momento da obra do Beethoven e ele escreve assim o Adorno tocada pela morte a mão do mestre libera as massas de material a que costumava dar forma os rasgos e fissuras testemunhos da finita impotência do eu confrontado com o ser são as suas últimas obras ou seja não há totalização possível para o artista que após tudo ainda começa justamente porque a condição humana fica em aberto e isso claro sem qualquer demérito para todos os artistas que eventualmente no fim das suas obras de fato coroam algum tipo de progresso anterior o problema não é esse o problema é que quando nós vemos esses artistas nós tendemos a interpretar a trajetória como se a vida humana se completasse e totalizasse no fim o interesse de artistas como Beethoven entre outros o Edward Said o ensaísta tomou de empréstimo essa noção do adorno de estilo tardio e escreveu um livrinho que é uma pequena joia com esse nome estilo tardio e ali ele trata do próprio Beethoven falando do adorno mas ele cita também o Glenn Gold o Beckett o Cavafes o poeta o Jean Genet o Visconti todos seriam artistas esses que ele cita que no final das suas obras ao invés de corroborarem tudo que veio antes fizeram algo brilhante mas como uma espécie de atrito ou até em contradição com aquilo que faziam antes no caso do Beethoven a nona sinfonia seria o exemplo mais evidente em relação a isso de uma renúncia a própria comunicação social por ele tão bem fundada através de uma obra que entra em contradição com isso uma espécie de exílio episódico em descontinuidade com o que veio antes o adorno vai dizer assim se há alguma maturidade aí é uma maturidade diferente daquela das frutas pois essas obras finais de Beethoven não são redondas ou perfeitas elas são ásperas muitas vezes devastadas são destituídas de doçura amargas eriçadas não se oferecem ao mero deleite ainda que eu sempre desconfie que o adorno tira um pouco de deleite em escrever essas coisas que não tem deleite nenhum a gente encontra na filosofia do Heidegger a despeito de toda a enorme diferença distância que o separa de adorno uma mesma comparação entre o tempo do ser humano e o tempo dos frutos naturais diz o Heidegger que a nossa presença no mundo também nunca se completa porque esse acontecimento seria o mesmo pelo qual nós deixamos de ser no caso do fruto o amadurecimento o completa ele finda quando alcança essa totalidade já a nossa presença é muito diferente o Heidegger diz mesmo a presença incompleta finda nós morremos incompletos e isso me parece ser o que está em jogo no tal do estilo tardio de que fala o adorno pois denota que a fase final da vida de um artista não significa necessariamente a conclusão do que veio antes mesmo porque como a gente dizia a morte é indeterminada sobrevém de repente tão cedo se vive já se é velho o suficiente para morrer diz um ditado que o Heidegger cita ou seja como sempre ainda há um ainda não a condição humana permanece em aberto o Nietzsche dizia o homem é um imperfectum que nunca pode ser acabado já aqui aí a gente pode completar a finitude jamais deixa coincidir a existência ainda sendo com a morte a morte é sempre um ou ela ou eu nunca os dois esse é o cerne do que o Heidegger chamou já em ser e tempo de disposição afetiva da angústia ou seja a angústia desrespeito justamente a esse estar no mundo em aberto no qual sempre há um ainda não a angústia desrespeito justamente ao fato de que não sendo como as coisas nós em sendo colocamos em jogo o nosso próprio ser nós não apenas somos mas nos relacionamos com o nosso próprio ser enquanto somos o Heidegger chega a dizer que nesse sentido eu gosto quando ele diz isso todo mundo é sempre imaturo ninguém amadurece exatamente na angústia portanto nós estranhamos o mundo todo como se a familiaridade habitual submergisse no nada é porque nós estamos nos angustiando com o próprio estar no mundo em aberto indeterminado que é a nossa finitude nesse sentido é fundamental distinguir a angústia do medo do temor já que Heidegger seguindo Kierkegaard dirá justamente que o medo tem um objeto o medo é medo de alguma coisa do tubarão na água do criminoso na esquina e com isso diante do medo há o que fazer o aflitivo da angústia ou o angustiante da angústia é que não há o que fazer com a angústia nós nos angustiamos com o nosso próprio estar no mundo com a própria possibilidade aberta de ser com o fato de que nós somos pura possibilidade de ser é a descoberta a rigor de que nós estamos sempre sendo no gerúndio nunca somos como uma coisa definitiva e definida a angústia traz à tona justamente essa condição como diz o Heidegger em 29 um pouco depois de ser e tempo por isso na angústia nós ficamos sem apoio não tem onde se apoiar na angústia e é sem apoio mesmo porque justamente o que a angústia revela é o fundo sem fundo da condição humana é a ausência de fundamento ou de base sólida para a condição humana em outras palavras fundo sem fundo revela o abismo da condição humana em um outro momento da obra do Heidegger ele vai dizer um pouco poeticamente mas pode acontecer de nós cairmos para cima nesse abismo eu quis lembrar dessa referência a angústia porque nesse contexto a tentativa de vencer a morte ou contornar a finitude não está apenas na busca de prolongar a vida para além dos 100 anos como a Hannah Arendt dizia mas está também e talvez sobretudo na tentativa de eliminar a angústia ou seja de eliminar a angústia como aquela fonte através da qual nós temos acesso a condição humana como fundo sem fundo e pura possibilidade de ser o fato de que contemporaneamente nós em geral diante da angústia ou recorremos imediatamente a medicalização aos remédios cada vez mais familiares cada vez mais triviais cada vez mais banais para todos nós é um indício disso é muito impressionante como se tornou comum falar de lexotan frontal ou como outro dia eu tomei uma bronca por usar no diminutivo rivotriuzinho a pessoa fala assim não existe rivotriuzinho é rivotril porque não é uma coisa tola de um lado portanto se foge da angústia através do remédio na verdade a gente já foge da angústia todo dia na própria rotina mas de vez em quando quando a gente menos espera ela está ali o Heidegger diz assim na verdade a gente diz que a angústia chegou não é que a angústia chegou é que a nossa fuga constante fracassou por um momento aí a angústia está lá esperando quando isso acontece a gente tenta ou a saída de modo geral do medicamento ou a outra saída que é transformar a angústia em medo dar um objeto ao que não é objetificável para ter o que fazer diante da angústia já que é muito angustiante não ter o que fazer isso vai desde se implore as tentativas de arrumar livros na estante até fazer guerras lembra Eduardo um dos momentos do curso sobre Heidegger a gente estava lendo essas coisas de angústia e morte quando teve o 11 de setembro e aí a gente falava muito disso o Eduardo falava tem que dar uma cara para ter o que fazer Bin Laden por exemplo tudo para fugir da morte ou melhor para fugir da condição mortal do homem essa condição no entanto é justamente o que torna a vida humana aberta e indefinida nas palavras do Otávio Paz ele diz o homem é um ser que não é mas que está sendo um ser que nunca acaba de ser é um ser de desejos tanto quanto um desejo de ser e essa última formulação eu acho absolutamente brilhante porque quando a gente diz que o homem é um ser de desejos parece que primeiro tem um ser substancial a priori depois os desejos ele fala mais radicalmente o homem não é um ser de desejos é puro desejo de ser pensada assim a finitude portanto não separa tanto o viver e o morrer a morte não é exatamente nesse caso o oposto da vida mas só um outro modo de compreender o que é a própria vida a tal ponto que desde que nós nascemos podemos dizer que estamos tanto vivendo quanto morrendo nós encontramos assim nessa finitude do tempo decretada pela mortalidade uma espécie de recurso da vida que exige permanecer no espanto por ela mesmo suscitado na relação com a morte nós despertamos para o sentido finito da condição humana o que significa porém talvez justamente aí achar a sua graça ou seja falar de finitude e mortalidade não tem nada a ver com uma espécie de filosofia deprê baixo astral não tem nada a ver com isso que seria uma bobagem e mesmo nesse sentido talvez talvez se trate justamente do contrário isso foi o que parece ter reparado Freud num texto de 1916 curtinho uma pérola chamada a transitoriedade em que o Freud conta que ele estava dando um passeio com um amigo dele numa tarde de verão no meio de uma paisagem linda um amigo poeta e o amigo no entanto não conseguia se alegrar com nada ficava lá meio macambuzio Freud certamente não falou macambuzio mas sei lá meio perturbado e o Freud pergunta então para o amigo dele por que ele não está conseguindo ficar contente ali com aquela paisagem e o amigo dele diz assim porque o inverno vai chegar vai acabar tudo isso vai morrer tudo nada disso vai durar e o Freud se contrapõe ao amigo poeta imediatamente e diz mas é exatamente o contrário é exatamente porque é transitório que é belo é exatamente a transitoriedade que realça ainda mais a beleza e portanto você deveria se alegrar diante dessa paisagem nos termos do Freud a limitação da possibilidade de fruição aumenta a sua preciosidade e portanto isso deveria ser a fonte da alegria segundo Freud tem um texto depois que o Thomas Mann escreve já no início da década de 50 chamado o elogio da transitoriedade com um espírito muito parecido o Thomas Mann começa dizendo ah vocês acham que eu vou falar de alguma coisa triste porque eu vou falar de transitoriedade mas não ele diz a transitoriedade é a alma do ser é o que confere valor dignidade interesse a vida pois a transitoriedade produz o tempo agora vejam a alma que desde Platão era aquilo que nos permitia escapar do tempo e da transitoriedade é agora pelo Thomas Mann colocada justamente como aquilo que está em jogo na transitoriedade ela a transitoriedade ela a finitude é a alma do ser e ele completa e diz assim o Thomas Mann onde não há passado começo e fim nascimento e morte não há tempo e a atemporalidade é o nada estático tão boa e tão ruim quanto este quanto o absolutamente desinteressante bom se nós concordarmos então com Thomas Mann é como se ao longo de toda a história da filosofia de certa maneira em boa parte das nossas expectativas em relação a ciência atual estivesse em jogo a busca de algo tão bom e tão ruim quanto nada estático quanto absolutamente desinteressante já que a alma do ser está justamente no fato de que somos transitórios porque é isso que faz com que cada segundo conte com que cada instante importe nossa finitude portanto nesse sentido como Thomas Mann já tinha sublinhado é tanto morrer quanto nascer é tanto findar quanto começar as duas coisas estão em jogo voltando a Hannah Arendt então isso explica que ela embora admitindo a mortalidade como aquilo que define a condição humana enfatize também a natalidade como aspecto decisivo da condição humana não há qualquer tipo de contradição é porque a mortalidade e a natalidade são como dois lados da mesma moeda de uma condição humana que é transitoriedade que é tempo que é trânsito a vida ativa portanto o labor o trabalho e a ação de que nós falávamos se teria pouco sentido sem a finitude sem a mortalidade também teria muito pouco sentido sem a natalidade sem o nascimento talvez não fizesse sentido falar de nada disso se não houvesse nascimento nós laboramos e trabalhamos a fim de preservar a terra e de produzir o mundo em vista dos recém-chegados que surgem a cada geração e mais ainda a Hannah Arendt diz mais do que o labor e o trabalho a ação é intimamente relacionada com a condição humana da natalidade o novo começo inerente a cada nascimento pode fazer se sentir no mundo somente porque o recém-chegado possui a capacidade de iniciar algo novo é que o labor tem um caráter um pouco cíclico repetitivo a gente come tem que comer de novo tem que comer de novo e o trabalho tem um caráter previsível de planejamento dá pra prever e planejar fazer uma cadeira a ação não a ação o nosso aparecer público em atos e palavras pode acontecer uma única vez é irrepetível e é imprevisível ninguém sabe exatamente o que acontece o que vai acontecer ali por ações e portanto por palavras diante dos outros e junto aos outros é que surge um novo enraizado na natalidade que está na origem da condição humana cada nascimento é a possibilidade de um novo começo eu sei que não é uma referência alta ou nobre mas eu sempre penso quando eu leio essas passagens da Hannah Arendt na tradução que me parece raramente feliz de um filme estrangeiro no Brasil esse filme é Terminator que virou exterminador do futuro no Brasil é que de fato é extraordinário isso porque o filme para quem não conhece num mundo futuro dominado por máquinas tem uma pequena resistência de seres humanos e as máquinas mandam uma máquina disfarçada de ser humano é o Arnold Schwarzenegger para matar no passado através de uma máquina do tempo a mãe grávida do futuro líder da resistência humana o líder da resistência humana é o John Connor a mãe é a Sarah Connor e eu acho isso de um simbolismo impressionante por isso a tradução boa de exterminador do futuro porque a máquina volta para exterminar o futuro a imprevisibilidade que o nascimento guarda em relação ao futuro ela não volta para matar pura e simplesmente aquele cara aquele sujeito aquele camarada ou aquela mulher não ela volta para exterminar o futuro justamente também aqui aparece no entanto a revolta contemporânea contra a existência tal como nos foi dada a Hannah Arendt falava de provetas mas claro ela já imaginava a rigor que o problema estava na manipulação de material genético que poderia nos deixar em condições de fabricar seres humanos ou seja de planejar calcular e prever que seres humanos viriam a ser diminuindo justamente a imprevisibilidade a novidade dos nascimentos escolhendo a cor dos olhos a altura a força claro propensão a doenças porque claro que tem uma questão aí não é fácil a história nessa busca que a Hannah Arendt chega a dizer por seres humanos superiores trata-se então a natalidade como se fosse um processo de fabricação que deveria gerar um produto só que o produto é o ser humano transformado no entanto numa coisa a ser fabricada e portanto fechada acabada o que está portanto ameaçado na substituição da condição humana tal como nos foi dada por outra fabricada por nós mesmos é a radical imprevisibilidade que cada nascimento e cada ação poderiam representar vindo ao mundo não se trata apenas portanto de controlar cientificamente o fenômeno do nascimento mas de diminuir a imprevisibilidade de toda e qualquer ação humana vinculada à natalidade como possibilidade de começar algo novo no cotidiano o curso da existência costuma seguir automaticamente e na sociedade esse curso é reforçado justamente pela transformação de toda ação imprevisível em comportamento previsível sendo toda ação imprevisível então desestimulada ou até mesmo interditada não por acaso a Hannah Arendt considerava a natalidade a categoria central do pensamento político enquanto a morte seria a categoria central do pensamento metafísico é porque a política que por favor não se reduz ao jogo partidário não é disso que se trata é que a política tem em seu centro justamente o aparecer dos seres humanos através de atos e palavras na pluralidade pública a Hannah Arendt gostava de dizer aliás que o homem não existe só existem os homens no plural definindo assim portanto algo importantíssimo para a condição humana essa política não é então nem gerenciamento nem administração que tratam justamente do que é previsível do que é planejável do que pode ser fabricado nesse sentido ou seja que podem ser outras formas de eliminar justamente a imprevisibilidade dos seres humanos só que não agindo sobre o nascimento em si mas sobre o nascimento de novas possibilidades através das ações do homem é porque a faculdade de agir de aparecer em atos e palavras para a Hannah Arendt se radica ontologicamente na própria ideia de nascimento são formas de começar política portanto para a Hannah Arendt é dar início não sei se nós hoje estamos à altura ou em condições de falar de política nesse sentido mas achei que era importante deixar sublinhado aqui e para terminar acho que cabe destacar então que embora a Hannah Arendt atrele labor trabalho e ação a vida ativa aquilo que nós fazemos para nos para manter a vida aquilo que nós produzimos e aquilo que nós falamos embora ela atrele isso a mortalidade e ao nascimento ela enfatiza muito mais o nascimento a natalidade isso é o cerne da condição humana para ela não se trata exatamente de uma hierarquia mas há certamente uma ênfase maior na natalidade no nascimento e nisso acho que a condição humana o livro a condição humana da Hannah Arendt se de fato deve tanto a Heidegger cabe no entanto entender o que é essa dívida porque talvez não seja dívida só no sentido de que a Hannah Arendt conta com tudo que o Heidegger disse para poder dizer mas também no sentido de que a Hannah Arendt tenta pensar algo que talvez tenha sido deixado impensado pelo Heidegger em ser e tempo obra na qual o âmbito público das ações e das palavras dos seres humanos não tem qualquer conotação mais positiva ao contrário do que acontece em a condição humana nas palavras da Hannah Arendt para mim inesquecíveis a esse respeito pois os homens embora devam morrer não nascem para morrer mas para começar ela escreveu assim e ela mesma involuntariamente parece ter ilustrado esse princípio quando faleceu não sei se vocês conhecem o episódio de como a Hannah Arendt faleceu ela ia receber dois amigos para jantar um casal de amigos para jantar se não me engano ela passa o dia trabalhando em casa a sala era junto com o escritório e aí quando os amigos chegam ela para de trabalhar na máquina de escrever e vai receber os amigos eles jantam e quando eles estão tomando café ela tem um ataque de tosse cai, perde a consciência e morre e na máquina de escrever o que estavam eram as duas epígrafes do novo livro que a Hannah Arendt estava começando a escrever ou seja a Hannah Arendt morreu começando eu acho isso de uma beleza involuntária incrível obrigado gente o Pedro muito obrigado por essa brilhante e bonita conferência a gente ainda tem um tempinho para questões se vocês quiserem o Pedro que é dar nascimento a uma pergunta. Bom, a sua apresentação fala que, na verdade, o homem quer e trabalha no sentido de mudar a condição e controlar ela. E eu, minha experiência um pouco também na ciência, etc., é um pouco do que aparece de uma forma de surpresa. Eu tive uma vez a oportunidade de ter uma coleção de 110 livros na mão que as pessoas queriam se desfazer, e eu fui olhar o que era e percebi que era uma coleção de ficção científica. E aí eu queria checar um pouco em que medida o que se pensou a coleção de 30 anos atrás se pensava na época, realmente bateu com isso que a gente está vivendo agora. E, como eu estava nessa área ambiental, fui ver a questão ambiental, quantos livros tinham alguma coisa a ver com o ambiente, percebi que era em torno de 10%, e fui mais à frente ver com o clima e percebi que não tinha nada, não tinha nenhum livro que tinha qualquer referência com mudanças climáticas. Então, a possibilidade de surpresa de que a gente pense que aconteceu uma coisa e, na verdade, acontece coisa totalmente diferente, me parece que é uma coisa extremamente presente. Um dos livros foi do Bertrand Trusser, de 1984, título Será que o homem sobrevive? E aí ele falava do embate nuclear entre Estados Unidos e Rússia, etc., União Soviética, e depois que olhou o que se passou, não foi nada disso, foi uma coisa completamente diferente, por outro mecanismo. Então, eu acho que a gente, apesar de que tem uma certa lógica, que a gente vê que está aí, mas tem surpresa aí que pode levar para, talvez, respostas muito diferentes. Pensei em várias coisas a partir do que você falou, vou tentar só lembrar de duas, eu acho importante. Uma é que isso, nós sobreviveremos a essa pergunta, assim, porque você se referiu a esse momento de 30 anos atrás, bomba atômica, e tem uma entrevista com o Heidegger em que perguntam para ele e se a bomba cair? Perguntam para ele, e aí? E a resposta do Heidegger é extraordinária, ele diz assim, o meu problema é se a bomba não cair. Porque se a bomba cair, a bomba caiu. Aí, o problema é assim, mas a bomba não cair do mundo sendo o que é, estando como está. Esse é o meu problema. Outra coisa que eu ia dizer só, e mais séria, que eu pensei, eu acho que aí, e aí é mais sério e preciso mesmo em relação a isso, e que tem um pouco a ver com um certo espírito de algo que a Hannah Arendt diz mesmo. O que parece mais difícil é o caráter contingente, surpreendente e imprevisível dos próprios homens agindo na pluralidade. Por outro lado, inclusive, pela nossa própria ação sobre a natureza, ela parece ter se tornado cada vez mais imprevisível. Isso é um pouco uma tese da Hannah Arendt e que eu acho que ecoa numa famosa frase do Slavoj Zizek, que diz que se você olha os filmes de Hollywood, parece que ficou mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. São os termos dele, mas acho que um pouco o que ele está dizendo é ficou mais fácil imaginar a irrupção de algo surpreendente vindo de alguma causa externa da própria natureza do que algum tipo de transformação. em algum momento os marxistas diriam assim, transformação qualitativa, não quantitativa, a partir da pluralidade política dos próprios homens. Quer dizer, a quantidade de vezes que a gente pode, acho que todo mês tem um filme em que ou a terra congela, ou a terra esquenta, ou cai um meteoro, o mundo acaba toda semana, mas de modo geral a partir de uma imprevisibilidade do próprio âmbito da natureza. Mas isso é só uma reflexão sobre, seja como for, apesar de todo esforço, que não é exatamente da ciência no sentido dos cientistas, mas de um projeto de cientificização da realidade por nós empenhado, apesar disso, e que o Heidegger chamou talvez mais precisamente de mundo da técnica, acho que a presença da pluralidade dos homens é o que aos trancos e barrancos resiste a isso toda vez que algo surpreendente pode acontecer entre nós. Nós vamos a última questão infelizmente por causa do tempo, viu? Eu convido todos vocês amanhã para a conferência do Giacóia sobre a crise da razão. É um pouco a sequência do nosso, do que a gente ouviu hoje. Pedro, o que Heidegger quer dizer com cair para cima? Não sei não. Não sei dizer melhor do que isso, mas acho que ele quer dizer algo como a terceira margem do Rio. Se você me perguntar o que o Guimarães Rosa quis dizer com a terceira margem do Rio, eu também não saberia responder, porque eu acho que tem um feitio parecido nisso. Quer dizer, não tem exatamente... Eu posso explicar, mas vai ficar pior que seria dizer o seguinte, se o abismo é justamente a ideia de que não tem fundamento ou base para a própria existência do homem, que a condição humana é um fundo sem fundo, ao cair nesse abismo pode acontecer de cair para cima, no sentido de que ao cair nesse abismo não é só uma queda livre para baixo, mas é também a possibilidade de uma descoberta justamente da preciosidade que a transitoriedade dá para essa existência, naquele sentido de um pouco que o Freud dava ao termo. Ah, não, melhor é cair para cima. Obrigado, gente. Muito obrigado, Pedro, e a gente se vê amanhã. e a gente se vê amanhã. E aí a gente se vê amanhã. E aí a gente se vê amanhã.